Antes para o meu, para o meu amor passar Sonhar na parte azul do teu amor aos lindos Soportar a dor, pro malvo, com a sua mágoa crescente O tempo em mim agrava o meu atento a dor Tô longe a sua de ti Vencida pelo amor Na triste solidão Procuro ainda te encontrar lá Amor Meu amor Se essa voz, essa voz minha Eu andava, eu andava Amor